Tuf, 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 a Caracuzinho, caçadores de gamba Ei, Ceara Gay, aqui não é seu lugar O bairro tá dominado, ponta a ponta, VAB E na treta da Lunelli mostramos quem tem poder Esse é o décimo núcleo, sonoeste infernal A Caracuzinho invadindo a capital Quando foi dado o aval, vai rolar treta no bairro Tomamos tanta camisa que o varal ficou lotado Tuf ficou rir na veia, nós gostar de dar porrada Coitada da Bofico e da Taua Lá Babaca Pegamos dois mancha rosa, mostramos nosso regime O atraso foi completo, correu, foi chorar pro crime Sou Tuf e a Caracuzinho, do bom de BDH Quem chamou se arrependeu, o terror vai começar Sou Tuf e a Caracuzinho, do bom de BDH Quem chamou se arrependeu, o terror vai começar Avisa pro lado B, não cruza nosso caminho 100% leão, Tuf e a Caracuzinho Avisa pro lado B, não cruza nosso caminho 100% leão, Tuf e a Caracuzinho E ae Tuf e a Caracuzinho, vai segurando Tuf, Tuf, Tuf e a Caracuzinho, caçadores de gamba Ei Ceara gay, aqui não é seu lugar O bairro tá dominado, ponta a ponta VAB E na treta da Lunelli mostramos quem tem poder Esse é o décimo núcleo, sou no oeste infernal Tuf e a Caracuzinho, invadindo a capital Quando foi dado o aval, vai rolar treta no bairro Tomamos tanta camisa, que o varal ficou lotado A Tuf e corre na veia, nós gosta de dar porrada Coitada da Boficu e da Taua la babaca Pegamos dois mancha rosa, mostramos nosso regime O atraso foi completo, correu, foi chorar pro crime Só Tuf e a Caracuzinho, do bom de BDH Quem chamou se arrependeu, o terror vai começar Só Tuf e a Caracuzinho, do bom de BDH Quem chamou se arrependeu, o terror vai começar Avisa pro lado B, não cruza nosso caminho 100% leão, Tuf e a Caracuzinho Avisa pro lado B, não cruza nosso caminho 100% leão, Tuf e a Caracuzinho E aí Tuf e a Caracuzinho Vai segurar